Apesar da grande mobilização social contra a reforma das pensões em França e dos apelos dos sindicatos a greves por tempo indeterminado, a Assembleia Nacional vota esta quinta-feira o controverso projeto promovido pelo governo e que prevê que a idade da reforma passe para os 64 anos, os trabalhadores serão obrigados a cotizar 43 anos para receberem a sua reforma na integralidade. Para Emmanuel Macron trata-se de garantir a vitalidade do Serviço Nacional de Pensões, mas o argumento não convence toda a gente e isso tem-se demonstrado nas ruas de muitas cidades. Protestos que têm perdido a força provavelmente porque a batalha estará perdida. Apesar da contestação, sindicatos, esquerda, extrema-direita e perto de 70% dos franceses são contra, presume-se que a reforma seja aprovada graças ao apoio da direita gaulesa.